Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena Aziamen. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O primeiro-ministro, Taur Matanruac, apresentou o pedido de demissão ao presidente da República. Entretanto, Taur continua a guardar a decisão do chefe do Estado. O primeiro-ministro, Taur Matanruac, a falava na terça-feira, após se ter encontrado com o presidente da República no Palácio Presidencial. Taur referiu que continuará a exercer o cargo de primeiro-ministro até que o chefe do Estado decrete o seu pedido. Se alentou ainda que o país não pode ficar sem rumo. O que é que apresentou esse pedido de demissão? Diga. O que é que apresentou esse pedido de demissão? Foi ontem, a obrigação. Sempre que foi utilizado, e algumas pessoas até dizem, humilhado com a obrigação, enquanto primeiro-ministro. Não, não acho que foi melhor. Mas eu não gostei. Não gostei. Não gostei. O que é que não gostou? Estamos a durar até a cada dia. Um momento, só um momento, senhor presidente. Não havia razão para chumbar o orçamento. O país precisa de um orçamento. E a forma como isso foi feito? Houve momentos no Parlamento em que nem os seus deputados saíram em sua defesa? Não, não. Eles votaram a favor do orçamento. Votaram a favor. Já o presidente Luolo tinha antes declarado que o chefe do Executivo ainda não lhe tinha apresentado a carta de demissão. No entanto, na manhã da segunda-feira, o chefe do governo enviou-lhe a carta enquanto Luolo participava numa conferência da CAC. Presidente, tenho a informação de que o senhor primeiro-ministro já lhe apresentou verbalmente e depois por escrito um pedido de demissão. Isso é correto? É incorreto. O primeiro-ministro não pediu demissão nenhuma ao presidente da República. E eu sei que ele escreveu, informando, portanto, a situação, a debilidade com que o governo ficou depois do sumo do orçamento geral do Estado, do ano 2020. Mas não pediu resignação nenhuma. Também escrevi-lhe a dizer para se manter, portanto, nem como primeiro-ministro e todo o elenco governamental com as suas plenas funções. Mas ele terá que se demitir para um novo governo tomar posse, correto? Bom, terá que demitir ou não demitir, isso é da competência do primeiro-ministro. Para se formar um novo governo, não se pode formar um governo por cima de outro governo, claro. Muito obrigado. O empresário nacional, Abílio Araújo, pediu ao governo que fosse feita uma boa gestão dos recursos naturais e considera que a flutação do barril não afetará os empresários. Abílio Araújo falava na segunda-feira, após o seu encontro com o primeiro-ministro, Taur Matanruac, questionado sobre as ações do barril que subiram para valores que ascendem os 400%, o empresário afirmou não trazer nenhum impacto aos empresários mineiros. Sobre a flutuação do preço do barril, nós como traders, praticamente não sentimos este impacto. Porque os produtores, sim, por causa dos custos de produção e depois a comercialização. Nós não. Se o petróleo baixa, nós compramos o preço baixo e vendemos também, não pode ser caro, porque senão não há competitividade. Portanto, para nós não ficamos afetados e eu espero que para os estados, no caso do nosso estado, então que façam uma boa planificação, um bom planeamento dos recursos para prever corretamente os gastos e as despesas públicas. Sua perspectiva sobre o desenvolvimento deste posto entre a ANPM e o Sulegás? Nesta esfera, eu posso dizer que ainda há dados que ainda não conhecemos. Portanto, é melhor ficarmos a guardar mesmo quando tivermos a produção do petróleo e dos barrilhos. As ações do petróleo e do barrilho no Reino Unido aumentaram 400% na última semana, depois de a empresa confirmar potenciais acima do previsto no Poço Gaudit, localizado no Mar de Timor. A reação dos investidores surge após a empresa ter anunciado os relatores preparados pela Sela Austrália, que mostravam a potencial existência de uma coluna de 25 metros de gás, com estimativas de 2.320 milhões de pés cúbicos de gás. A diretora-geral da Saúde de Portugal confirmou que o português infectado com o coronavírus a bordo de um navio será enviado para um hospital de referência no Japão. Nós tivemos informações que este doente, porque ele parece que começou a ter de facto alguma sintomatologia, irá abandonar o navio, portanto, durante a madrugada de hoje em Portugal e no Japão será já o dia de amanhã. Portanto, este senhor irá para um hospital para ser acompanhado em meio hospitalar. É essa a informação que temos através do nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros, que, como sabem, é quem acompanha esta situação no Japão, in loco, com as autoridades de saúde japonesas. A preocupação à distância é difícil de a ter. Nós estamos muito atentos, obviamente. Temos a simpatia e a empatia até pela família e pelo senhor. Desejamos que ele recupere rapidamente, mas nada indica que a sua situação clínica neste momento seja grave. E, portanto, ele vai ser, de facto, levado para um hospital de referência no Japão, cumprindo o protocolo das autoridades de saúde japonesas. A polícia espanhola anunciou a detenção de 47 pessoas, incluindo um português, envolvidas numa rede de tráfico de medicamentos. Os fármacos associados à disfunção sexual destinam-se a vários países europeus, entre os quais Portugal. Numa mega-operação contra o tráfico ilegal de drogas, em várias províncias espanholas foram detidas 47 pessoas. São oriundas de nacionalidade espanhola, exato um cidadão português. São acusados de crimes contra a saúde pública e pertencem alegadamente a uma organização criminosa. De acordo com o comunicado da Guarda Civil, a venda dos medicamentos ilegais era feita em todo o território de Espanha, assim como em países como Portugal, Reino Unido, entre outros. O líder da rede criminosa foi preso no Dubai, onde estava escondido, sendo procurado com três mandados de captura internacionais. A rede importava da Malásia grandes quantidades de medicamentos para o tratamento da disfunção eritil, passando-os como suplementos alimentares naturais. Foram realizadas 12 buscas domiciliares e 55 inspeções de locais de venda deste tipo de produto. Foram ainda bloqueadas 59 páginas da internet e 39 contas bancárias. A investigação começou há mais de um ano e foi iniciada por uma case anônima que fez com que várias remessas aduaneiras da Malásia começassem a ser seguidas. O primeiro-ministro português, António Costa, disse não ter ficado surpreendido com a rejeição da proposta de orçamento plurianual da União Europeia para 2021 até 2027. Se a rejeição desta proposta pelo Conselho não pode ser surpresa, mas espero que signifique uma lição. Não se constroem consensos a partir de posições minoritárias, constroem-se consensos a partir das posições minoritárias. E o consenso que tem de ser construído é com base num orçamento que esteja à altura das ambições que a Europa assumiu no quadro da sua agenda estratégica. Foram, por isso, dois dias bastante duros, mas espero que clarificadores e que a Presidência do Conselho esteja em condições para poder retomar os trabalhos, tendo agora em conta essa regra que é fundamental. Os consensos constroem-se a partir das posições minoritárias e não minoritárias e que o Conselho tem de se aproximar daquilo que é a posição do Parlamento Europeu, evitando qualquer risco de conflito institucional e nunca ignorando que nos termos dos tratados, a quem compete aprovar o orçamento, é mesmo ao Parlamento Europeu e, portanto, não vale a pena tentar construir uma proposta que não só não tem apoio no Conselho, como estaria condenada ao chumbo no Parlamento Europeu. Foram dois dias que espero que tenham sido úteis para os dias que vão devir, visto que, para já, o que temos é um não orçamento. A Escola de Samba Unidos da Vila Maria homenageou a China moderna no Sambon, trombo do Anembi, na cidade de São Paulo, no Brasil. Em entrevista à Lusa, o cenógrafo Cristiano Barra disse que a China tinha vontade de montar um desfile sobre o país asiático. Em 2020, conseguiu concretizá-lo graças a uma parceria entre os membros da Unidos da Vila Maria e o Instituto Sociocultural Brasil, China. A China hoje é um mercado que alimenta os mercados do mundo. Isso era bem interessante para a gente entender e pregar uma receita do que deu certo para que a gente mostrasse para o mundo, de uma forma figurada, carnavalesca, dentro do espetáculo carnaval, tudo aquilo que a gente pudesse mostrar de positivo da China para que o mundo olhasse e entendesse melhor como deve seguir um caminho de um futuro melhor. O cenógrafo referiu também que a passagem da escola pelo Sambódromo esteve dividida em vários momentos até a cigaracina moderna. A gente tem, em um primeiro momento, uma China antiga, que todo mundo imagina que são aqueles telhados, os dragões, as grandes construções chinesas. Depois, em um outro momento, a gente fala da mente brilhante do chinês que inventou muito. Depois a gente subdivide isso em ciências, arquitetura, filosofia, que a gente tem Confúcio, grande filósofo, que colocou as relações humanas de uma forma interessantíssima, que tem uma passagem rápida dele que diz que os dois joelhos no chão a gente só coloca para pai e mãe, que é ser sublime, que dá vida para a gente. Para qualquer outra autoridade, a gente coloca um joelho só. E depois, em um outro momento, a gente fala de uma cidade inteligente que é totalmente controlada via internet, integrada com a natureza, com a biodiversidade, porque a gente tem que preservar o planeta para que, dessa forma, o planeta viva para a gente fazer parte dessa tecnologia toda aqui e de uma forma que o planeta não se destrua, integrando a tecnologia com a biodiversidade. No último momento, a gente fala da produção em alta escala, da chegada da China à Lua e da união de povos na China para mostrar como exemplo a união que a gente tem que ter no nosso Brasil para que o Brasil cresça da mesma forma que a China para virar a potência que ela virou para o mundo inteiro. O tema central do desfile da Escola de Samba tomou forma depois de uma viagem de 40 dias ao país asiático entre julho e agosto do ano passado. Os quase 3 mil participantes do desfile da Escola de Samba procuraram conquistar o primeiro título neste ano. Foram vestidos de roupas tradicionais chinesas com o objetivo de mostrar que, mesmo com toda a tecnologia, a China não abandona as suas tradições. Foi muito interessante essa viagem de eu e o presidente, muito legal foi ter ido junto com o presidente, porque ele entendeu da mesma forma que eu entendi e a gente sentiu a China para fazer esse enredo. E quando a gente chegou, a gente começou a desenhar e a gente tinha inúmeras vontades que não cabiam dentro do processo todo, porque a gente tem 5 alegorias e 23 fantasias e a gente tinha muita ideia para pouco espaço, mas a gente teve que fazer uma seleção e escolher o que era melhor. Então a gente, como tinha muitas possibilidades, foi muito fácil criar esse enredo da forma que foi feito, porque a gente tem informação, alegria, felicidade da comunidade estar desfilando num enredo tão sério, com um cunho social tão forte, que a gente fala de uma mensagem no final que é unir para vencer, unido a gente sempre mais forte. Então assim, as fantasias, vocês vão perceber na avenida que a gente tem núcleos de fantasias, vestimentas mesmo, calça, blusa, as vestes, são todas elas tradicionais, roupas chinesas, para a gente mostrar que mesmo com toda a tecnologia a China não abandona suas tradições. Para a gente entender também dentro dessa proposta que a gente não deve abandonar nossas tradições, inclusive o carnaval é uma tradição brasileira que a gente preserva tanto, né? E a gente tem que preservar outras coisas para que isso mantenha a memória do brasileiro viva, que a gente tenha a história da gente guardada. Então a gente precisa de um caminho muito legal. E a gente produziu fantasias maravilhosas, com informações interessantes. No carnaval hoje a gente sabe que a maioria do material que a gente usa é importado da China, né? Porque a China domina essa área, né? Então o carnaval tem que ter muito brilho e a China domina essa área dos brilhos, né? De material diferente. A gente tem uma aula muito interessante que a gente fala da criação do 5G. E nesse 5G a gente tem uma fantasia tecnológica que é um soldado, que a gente mostra ele meio robô, meio soldado, e que ele tem teclado de verdade, mouse de verdade, para mostrar que a tecnologia está ali à mão de todos para unir e integrar ela com o planeta. A palavra que é símbolo do nosso enredo que é xexê, né? Que é agradecer, muito obrigado. A gente está agradecendo o enredo da gente, faz um grande agradecimento à China para que a gente possa fazer um grande desfile. Então, xexê, como diz o samba, a Vila Maria vem agradecer por suas glórias, seu canto ecoou. O nosso momento chegou da China e da Vila Maria, ganhar o carnaval, rumo ao título, rumo a 2020, um grande desfile para todos e a gente vai fazer um grande carnaval. A Unidos da Vila Maria irá desfilou na cidade de São Paulo no passado sábado 22 de fevereiro. Em Portugal, o primeiro carnaval de Pondense resistiu a outros carnavais e elevou património da humanidade à tradição dos caretos. O primeiro carnaval de Pondense, depois da classificação da Unesco enquanto património da humanidade, começou com poucos facanitos, como são conhecidos os mais pequenos caretos da aldeia transmontânea. A associação do grupo de caretos de Pondense deu assim início ao entrudo chocalheiro de 2020, com a novidade do desfile dos caretos mais pequenos de Pondense. Os caretos eram vistos até como pessoas um bocado marginais, no bom sentido, mas hoje as coisas caminharam para essa evolução e hoje os caretos estão na moda, assim, muito. Este reconhecimento da Unesco é um reconhecimento que vai dar outra visibilidade, não só ao Pondense, mas é de trás dos montes, de trás dos montes que precisava deste reconhecimento. Acho que o apoio vai nos sendo dado, mas acho que, em termos daquilo que o município nos apoia, não é nada de substancial antes para o contrário. O carnaval de Pondense tem atraído cada vez mais gente, do norte ao sul do país, e também cada vez mais estrangeiros. A economia local, feita sobretudo de gastronomia, tem sentido os benefícios. É todos os anos, há 25 anos, nós estamos cá, todos os anos. No carnaval? No carnaval, em mês de agosto, mas no carnaval são 4, 5 dias, todos os anos, 5 dias no carnaval. E porquê? Porque é uma tradição de há muito tempo, antes de imigrar já estávamos a cá, e a ser vestidos de caretos também. Esta senhora chama-se Maria da Anunciação Teixeira Lameiras, nascida e criada na aldeia. E suponho muito orgulhosa desta sua tradição. Muito, muito, muito orgulhosa da aldeia, muito orgulhosa dos caretos, muito orgulhosa de quem os fez chegar a onde estão, porque foi muito trabalho, foram espetaculares para chegar aqui, foi muito trabalho e dão-nos muita alegria e muita satisfação na aldeia. Mas é sobretudo pelo perpetuar desta tradição que o entrudo, ou carnaval de Pudense, é celebrado pelos facanitos. É o carnaval mais antigo do país e se hoje os caretos até são simpáticos, não deixam de chocalhar as raparigas da aldeia. Eu conheci-os quando eles eram maus. Eu conheci-os quando eles eram maus, os caretos maus da aldeia, que se lhe guardavam um certo respeito, não se lhe abriam as portas, nem as janelas, nem nada. Agora são mansinhos, são bons rapazes. Porquê é que fazem gostante participar com ele nesta iniciativa? Ai, porque gostamos, porque isto já vem, já os nossos avós, os bisavós, isto já sabe, já nos está nos genes. E querem incutir também nos pequeninos. Claro, queremos incutir. Então já viu, estes valores, olha, ele já está a chorar, estes valores são importantes, se transmitem, faz parte da nossa cultura. Este carnaval é o mais antigo e se nós, se os nossos avós e os nossos pais não nos tivessem incutido isto, se calhar não chegávamos a património imaterial da humanidade, não é? Nesta aldeia, de 200 habitantes abrem à volta de 25 tabernas improvisadas só para o carnaval. Em Portugal, cerca de 8 mil crianças e jovens das escolas do Conselho de Torres Vedras desfilaram mascarados em alusão ao mundo da fantasia e da magia, o tema deste ano do carnaval. É o modo para seis dias de folia na cidade. É magia e fantasia, então achamos que magia e fantasia combina com mágicos e coelhos. E estás a gostar? Sim. E gostas de carnaval? Gosto muito. É o segundo ano que eu venho cá. Estão mascarados de quê? Elza da Floresta. E gostaram da máscara? Sim. Foi difícil fazer? Sim. Mais ou menos. Mais ou menos. E gostam de carnaval? Sim. O carnaval de Torres Vedras, que termina na quarta-feira, tem um orçamento de 800 mil euros e espera meio milhão de visitantes. Eu estou convicto que este ano, com o São Pedro às nos anos, as condições do clima vão estar muito favoráveis e, portanto, estou convicto que esse número poderá vir a ser superado. O importante é que as pessoas se possam divertir. Estamos numa altura que, efetivamente, a caminho do centenário, do carnaval mais organizado, sabendo nós que as tradições do carnaval são seculares e, em 2023, preparar o centenário do nosso carnaval. Os festejos geram receitas de cerca de 10 milhões de euros na economia local. Mantém habituais corsos diurnos e noturnos, em que desfilam os sete carros alegóricos conhecidos pela sátira política ou social e milhares de foliões mascarados espontâneos, muitos dos quais disfarçados de matrafonas, homens mascarados de mulheres, como é típico no concelho. O programa volta a ter quatro palcos de animação noturna ao ar livre, com animação até às quatro da madrugada. e para lá dessa hora, nas discotecas e bares da cidade. O governo brasileiro enviou as entes da Força Nacional para o Estado do Ceará. A medida visa reforçar a segurança na região devido a um motim policial. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, assinou um decreto a autorizar o envio de tropas das Forças Armadas para o Estado do Ceará. O objetivo é reforçar a segurança na região após motins de polícias que defendem aumentos salariais. De acordo com o decreto de garantia da lei e da ordem, os militares permanecerão no terreno até dia 28. O envio das Forças Armadas atendeu a um pedido de reforço feito pelo governador do Ceará, Camilo Santana. Recorde-se que o Ceará atravessa uma crise na segurança pública após motins de polícias militares do Estado. Na quarta-feira, um grupo de encapuzados invadiu esquadras e esvaziou os pneus de carros da polícia para impedir que os assentes da segurança atuassem nas ruas. Além da mobilização das Forças Armadas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro enviou cerca de 300 agentes da Força Nacional para o Ceará. A previsão é que estas tropas federais fiquem neste local nos próximos 30 dias. Nos protestos de quarta-feira, o senador Cid Gomes foi baleado quando tentava furar o bloqueio feito pelos manifestantes. Vídeos partilhados nas redes sociais mostram o momento em que Cid Gomes tenta furar o bloqueio com uma máquina retroexcavadora. A seguir, surgem disparos na direção do senador que partem os vidros do veículo. De acordo com a Secretaria de Segurança do Ceará, mais de 300 agentes militares daquele estado são alvo de um inquérito policial militar por envolvimento nos motins. Camilo Santana declarou que as ações de paralisação policial têm a intenção de prejudicar a segurança das famílias e espelar pânico entre a população. Na última segunda-feira, o Tribunal de Justiça do Ceará determinou a ilegalidade de atos gravistas dos policiais. A decisão seguiu uma determinação do Supremo Tribunal Federal que, em 2017, considerou inconstitucional o direito de greve de funcionários públicos de órgãos de segurança. Além disso, proibiu qualquer forma de paralisação nestas carreiras. O presidente do grupo, Jerônimo Martins, Pedro dos Santos, afirmou que o salmão cresce nas águas portuguesas no âmbito do projeto nascido em Aveiro. Vamos começar pelo salmão. Pelo salmão, há uma notícia boa e há outra menos boa. A boa é que o salmão cresce nas águas portuguesas. Portanto, o crescimento nas águas frias da zona da Lida Aveiro são boas. Portanto, dá para crescimento, é um produto que pode ser, tem um crescimento sustentável do ponto de vista financeiro para o consumo. Portanto, este é o ponto número importante. O ponto número que não nos correu tão bem foi que ainda não conseguimos acertar com a gaiola certa para estar em alto mar e para lidar com as tempestades. As duas que fizemos tiveram alguns azares. Não as perdemos, mas não correu tão bem como nós esperávamos. Portanto, agora já é um problema muito mais de afinar. Não é um problema do ponto de vista do produto, é um problema do ponto de vista de como funcionar. Portanto, nós já sabíamos que isto poderia acontecer se o peixe não crescesse bem nas águas portuguesas, até o projeto morria. Agora é só uma questão de resolver as... O presidente da Zerónimo Martins afirmou ter chegado o momento da cadeia polaca biodranca crescer além de fronteiras. O destino será a curto prazo à Romênia, tornando-se no quarto mercado do grupo. O Jerónimo Martins tem feito um reforço, vai fazer um reforço muito forte do seu balanço este ano, porque nós todos sabemos que está a chegar o momento da biodranca crescer para além de fronteiras. Também não é novidade para ninguém que o país que nós mais gostaríamos de fazer seria a Romênia. Agora, se vai ser este ano, se vai ser para o ano, isso eu já não lhe vou dizer. Mas que isso está no nosso horizonte a curto prazo, já está. Porque nós estamos a terminar toda esta situação. E porque estes dois países fazem fronteira com a Polónia. E, portanto, as sinergias logísticas e sinergias de formação são boas. E nós não podemos esquecer uma coisa, quando nós estamos no online, já não estamos num país só. A partir daqui o acesso existe por todo lado. E, portanto, se nós acreditamos que o online vai ter um impacto muito grande na companhia, é preciso umas lojas montra. E é isso que vamos fazer. E depois, com o tempo, eu digo. Em 2020. Em 2020. O Arquivo Biblioteca Efemera em Portugal contará com um novo armazém no Parque Empresarial do Barreiro, mas ainda aguarda um novo enquadramento legal. O Arquivo Biblioteca Efemera vai ter um novo armazém para reunir o espólio que testemunha a história contemporânea, sobretudo portuguesa. O espaço no Barreiro permitirá aumentar a capacidade de reunir documentos e objetos. E até vai possibilitar albergar exposições e outros eventos. Significa, em primeiro lugar, um aumento de espaço, que é uma coisa vital. Mas também, com o aumento de espaço, isso permite-nos especializar algumas áreas. Por exemplo, no Armazém 2 vão ficar os periódicos. Vai ficar um laboratório de fotografia e vão ficar os cartazes. E, portanto, e também um pouco do que acontece no Armazém 1. Todos os dias chega material, fruto de doações, como as mais recentes, uma da Associação 25 de Abril e outra de uma mulher com problemas de saúde, que documentou todo o seu percurso e que fez o registro de pedido de morte assistida. E até muitos arquivos. Este arquivo é muito dinâmico e por arrasto traz outras coisas. Aqui há algum tempo, telefonou-me um senhor, que era empreiteiro, portanto, à margem do mundo académico, e disse, eu estou a demolir um armazém em Aveiro e descobri que os trolhas andavam em cima de papéis e tinha visto um programa seu, mandei-me ter os papéis na caixa. O que é que eram os papéis? Era o arquivo do MDPCDE de Aveiro, com a documentação sobre o Congresso Republicano, de 1973, coisas como aquela faixa do Salgado Zanha, que são coisas que ninguém guarda. Por exemplo, as faixas que nós conseguimos já recuperar, é um pequeníssimo número, de qualquer maneira são únicas porque é o material que as pessoas do modo geral tentam fora. O arquivo foi criado por Pacheco Pereira em 2009. Atualmente é gerido por uma associação cultural homónima que conta com 300 associados e 150 voluntários em todo o país. Mas falta o enquadramento legal. A ideia que nós temos é caminhar para um modelo de fundação diferente do atual. É isso que nós temos estado a chamar a atenção. Porque as fundações atuais são boas para as grandes fundações, mas são más para as pequenas e médias. Portanto, nós queremos um enquadramento legal que combine a solidez patrimonial das fundações, e nesse caso, todo o que neste momento ainda é privado passará para essa fundação, inclusive edifícios e outras coisas, e que combine essa solidez patrimonial das fundações com a flexibilidade das associações culturais sem fins lucrativos, que é para nós podermos usar o trabalho dos voluntários, que é aquilo que nos permite ter um output superior a muitos grandes arquivos. O alargamento do arquivo no Barreiro a dois armazéns será inaugurado neste sábado com a presença do Presidente da República e da Ministra da Cultura. O arquivo Biblioteca, efêmera, conta com seis quilómetros lineares de documentos com mais de 200 mil títulos de livros e brochuras, milhares de periódicos, fotografias, discos, panfletos e cartazes e muitos outros objetos. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepal Pena GMN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto